O FIMEMO GAS Homem de Elas Jota S Jota S Jota S Jota S Jofinha safada Eu sei que tu se perde Pra dar mais tarde A nós dois dá um match Toma, toma, match, match Sobe, sobe, desce, desce Toma, toma, match, match Sobe, sobe, desce, desce Fuma, fuma, dá valão Fica a vantagem Vem ficar a vontade, brota aqui no baile Que você vai ver nós aqui tudo de plantão Isso tudo é verdade, vou te mostrar a miragem Fica de quatro que eu vou dar vários tapão Vem ficar a vontade, brota aqui no baile Que você vai ver nós aqui tudo de plantão Isso tudo é verdade, vou te mostrar a miragem Fica de quatro que eu vou dar vários tapão Toma, 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 vá pro vapor Lá em casa, é só em massagem Toma, toma, toma de quatro Fica de quatro, pega de quatro Toma de quatro, toma de quatro Toma de quatro, toma de quatro Toma, toma, toma de quatro Fica de quatro, pega de quatro, toma de quatro Lá vinha safada, eu sei que tu se perde Brota mais tarde, a nós dois dá um match Toma, toma, mete, mete Sobe, sobe, desce, desce Toma, toma, mete, mete Sobe, sobe, desce, desce Toma, 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 toma de quatro Fica de quatro, fica de quatro Vem ficar a vontade, brota aqui no baile Que você vai ver nós aqui tudo de plantão Isso tudo é verdade, vou te mostrar a miragem Fica de quatro que eu vou dar vários tapão Vem, 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 fica a vontade Brota aqui no baile E você vai ver nós aqui tudo de plantão Isso tudo é verdade, vou te mostrar a miragem Fica de quatro que eu vou dar vários tapão Toma, 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 vá pro vapor Lá em casa, é só em massagem Toma, toma, toma de quatro Fica de quatro, pega de quatro Toma de quatro, toma de quatro Toma de quatro Toma, toma de quatro Fica de quatro, pega de quatro Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma Toma, toma 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 Tom O que é o que é o que é?